E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, galera, tô feliz pra caraca essa série tá bombando, tô curtindo aí ó, um vídeo já tá com seis caras E aí alguma coisa, o outro tá com oito, cai alguma coisa, galera, vamos fortalecer aí, bota o like, compartilha o vídeo, aciona aquele sininho lá e você que tá chegando agora no canal, dá essa moral se inscrevendo no canal, deixando o like também e marcando o sininho pra receber a notificação sempre que eu postar vídeo no canal Mas vamos lá galera, vamos colocar aqui, vamos ver a evolução aqui galera, ó, tomo com o nosso tubarão maco 100% full Só não comprei mordida, é, o turbo, essas paradinhas aí, mas vamos lá comprar aqui ó, opa, volta aqui ó, vamos comprar com ouro o tubarão cabeça de martelo, vamos lá galera, olha isso ó Show, compramos ele, olha que top galera, e agora a gente vai upar ele no nível máximo e vamos tá comprando outro tubarão e assim vamos, mas vamos fazer uma gameplayzinha com ele aí ó, tomo com 88 gemas aí, graças a vocês Galera, meu face tá aí na descrição, no face principal, coloca uma foto do jogo de tubarão que eu vou tá aceitando, entendeu, só desse jeito que eu vou tá aceitando a galera que já lotou lá, vamos lá, vamos partir com tudo Não vou comprar aqueles itens ali, entendeu, vou... vou só depois do tubarão branco eu vou começar a comprar aqueles kitzinhos ali, gastar dinheiro com aqueles kits Beleza, olha isso ó, tubarão martelo, malandro, bichinho insano, eu vi uma paradinha aqui em cima, que porra é essa? Que isso? Cara, tem helicóptero aqui também, malandro Ha, 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 moleque, gostei hein galera, gostei, depois a gente vê essa... ah, já cai na bomba, porra, tubarão Show, pegar uma tartaruga ali, top Vamos lá galera, vamos que vamos, pega essa raia aqui, agora eu vou pegar ela Ha, 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 moleque, tira onda com o tubo agora, quero ver tirar onda com o tubo agora Isso aí, show, vamos pegar ali, eu pego esses peixinhos aqui, top, opa, cadê? Pega ali, show de bola, cadê? Vamos ver por onde a gente vai aqui Por cima, será que dá pra ir por cima? Tem uma rebomba ali Caraca, tubarão, porra Continuar aqui galera, gastar geminha aqui, porra Tô cego que não tô vendo as rebombas ali, cara Ih, peguei logo os dois de uma vez, cara Porra, eu gosto assim galera, quando começa a evoluir O bichinho vai ficando insano e a gente vai ficando como? Frenético aqui E olha que ele tá no nível 1 hein galera Quando ele estiver no nível máximo, vai ser top Vamos lá, vamos pegar esses peixinhos aqui que é sempre bom né galera Então a gente pega esse peixe aqui Ah, agora quero ver, tirar onda com a gente Opa, uma paradinha aqui, essa paradinha aqui é importante Ah, de novo na bomba, quase Olha isso Pega ele, ah, agora vem aí, tirar onda com o tubarão Ficava espetando o tubarão aí Vamos lá, isso aí, caraca, tamo pegando peixe pra caramba aqui ó galera Já tamo com 7 mil Subimos de nível, show Gosto assim, subir de nível rápido Isso aí, top Pega ali ó, douradinho Isso aí Vamos lá galera, vamos ver se a gente bate o nosso recorde hoje Nosso recorde é de 39 mil pontos Vamos ver, pelo jeito que ó Que esse tubarãozinho aqui Acho que a gente vai bater o ré Pega esse tubarão aí, show Traçalha aqui Aqui não tem caô não Pega esse otário aí Pegamos o mano aqui ó, show de bola É galera Aqui eu não consigo sair daqui Não sei se não tem saída aqui Estranho Aí ó, tá vendo Pega tudo aí Pega esse cardumezinho aí E vamos embora Vamos voltar Caraca, o turbinho dele é sinistro hein galera Repara não tá tendo arrebatido aí O caminhão tá fazendo Pegando as paradas aqui na rua aqui Aí já viu né Já viu como é que é né Pega ele cardume ali ó Show, show galera Olha aí Já pega esse otário aí Hahaha moleque Já estamos bonito na fita Vamos ver se a gente consegue passar Vamos ter que voltar tudo né galera Vamos voltar tudo Vamos no final aqui do Do mapa aqui né Não sei se esse jogo tem mapa galera Não observei ainda Não pega não ó Vamos pegar esses tubarão aqui Show Pega ele ali ó Destrói a gaiola Pega ali Vamos ver se Vamos encher um turbo aqui ó Ih arraia rapaz Pega ela Tubarão aqui ó Vamos encher o turbo aqui E vamos ver se a gente consegue Pegar e destruir aquela gaiola ali galera Destrói não Mas tem que ser o tubarão mais forte Entendeu Tem que ser um Tubarão branco Por aí né Tubarão tigre Sei lá Uma parada desse tipo Isso aí ó galera Subimos pro nível 3 já Muito top Tomou bem na fita Ah moleque Show Vamos pegar esse humano aqui Essa raia aqui Tá querendo me ferrar cara Essa raia aqui ó Pega ela Vamos pegar esse humano aqui ó Ah moleque Ih Olha lá no barco E dá pra ir Dá pra ir Pega ele Vai pescar peixe lá em outro lugar Cara Aqui quem manda no oceano sou eu Não vem com esse papo de Pega ela Pega ela Isso Estraçalha ela Agora tá ficando bonito pro tubo hein galera Tamo começando a pegar uns Uma parada mais forte que a gente Mas vamos lá Tamo pegando os tubarões todinho 23 mil Tamo bonito na fita Rapaz Que que é isso Nível 3 Pega o tubarão martelo aqui Outro tubarão martelo Show Moleque Galera Brota o like aí Galera Compartilha esse vídeo com amigos de vocês E se não for inscrito Se inscreve galera Dá essa moral aí Vamos fazer essa série aqui Explodir Vocês estavam pedindo E o truto trazendo esse joguinho aqui Muito top também Pega esse otário ali Ha 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 Moleque Que que é isso hein galera Vamos que vamos Pega ele de novo Ih rapaz Eles espetam né Ih rapaz Desce aqui Que Que tá difícil Que porra de Submarino é esse Caraca Que isso moleque É pra humilhar É pra humilhar É pra humilhar Vamos meter o pé aqui Cara Ah ha 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 O otário Ah não mete essa rapaz Quem manda aqui no oceano Somos nós Tubarão martelo Vem meter essas broncas Pra cima da gente Rapaz Ha 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 Explode logo Isso aí Vamos lá Vamos ver o que tem pra cá Pega esses peixes aí Sirizão aqui Opa Armou pro tuba Viu Que isso Por cima Vamos por cima Aqui galera Pega ali Show Isso aí Vamos lá galera Galera Esse jogo aqui Dá pra você baixar No seu android De boa Tá Ih tô pegando fogo Tô pegando fogo Entendeu Esse aqui é o evolution Então baixa aí E vem jogar com o tuba Entendeu Vem acompanhar A gameplay do tuba aí Que vai ser sinistro Caraca Tô dando mole hein galera Tô perdendo a concentração aqui Vinte e nove mil Show de bola Vamos lá Vamos ver se a gente pega aquele Carangue Ah não Não acredito que eu caí nessa bombinha Cara Vê se a gente pega aquele caranguejão Hein galera Opa Tem um presentinho aqui Top Presente aí Papai Noel chegou mais cedo É moleque Show E a vida Opa Olha isso Olha isso Show Vamos invadir lá Será que a gente pega aquela porcaria Daquele Esse tubarão aqui A gente consegue pegar o Aquele siri lá Vamos ver Apesar que a nossa vida Tá pouquinha né galera Tô manchendo ali Show Pega esse douradinho aí Ih Olha ele ali Errei Errei Só pra ver se pega a comida aqui em cima Tem uns peixes aqui Show Show Pega esse barrilzinho aqui Pega esse barrilzinho aqui Podia dar uma febrezinha de ouro aqui Que a gente ia partir pra dentro dele Cadê ele Tá correndo Cadê ele Cadê esse puto Ih galera Sem matar essa porra não Vou sair daqui Vou sair daqui Senão vou acabar morrendo aqui Olha isso galera Estamos no nível 4 Estamos bonito na fita Acho que vamos Vamos voltar aqui Ih rapaz Aquele ali Que meteu o pé Aquele ali é sinistro Aquele tubarão ali Só ferra a gente Vamos lá Pega esses peixinhos aqui Qualquer coisa que vier Já é Pega esse maná Pegamos Show de bola Deu pra encher legal a vida aqui Sobe Desce aqui Vamos lá Pega esse otarinho ali Isso aí Vamos que vamos Pega ali em cima A vida já começou a complicar Galera Já ficou carne de pescoço aqui É moleque Mas já batemos o nosso recorde Não sei Acho que já batemos hein galera Mas vamos que vamos Vamos ver se a gente bateu o recorde aí galera Vamos lá Se eu morrer aqui Pô já foi direto O placar dos líderes Olha isso Vamos ver aqui ó Vamos de novo Vamos de novo Opa Que que é isso Que que é isso aqui galera Vamos ver essa paradinha aqui Você precisa Experimentar primeiro O tubarão branco Ah Tem que experimentar O tubarão branco Entendeu Cadê Vamos obter Tem que ter o tubarão branco Vamos voltar aqui atrás Entendeu Vamos ver a evolução dele aqui Galera Hoje Eu vou trazer só isso pra vocês Já jogamos pro nível 4 Em breve Nós vamos comprar o tubarão tigre Vamos ver se na próxima vídeo Que eu vou trazer A gente já tem esse tubarão aí Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like E compartilha Valeu Tamo junto Abração Fui Galera O que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui Tchau Tchau Tchau